Agora vamos falar de obras do Orçamento Popular de Terezina. Hoje vai ser assinada a primeira ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva no bairro Aroeiras, na Zona Norte, aqui da nossa capital. É uma notícia boa para os moradores da região. Além disso, tem outras obras em andamento, viu? Como o Mercadão das Mulheres, Mercado do Buenos Aires, Complexo Esportivo e Cultural do Mocambinho e Asfalto no Parque Brasil. Diante de tantos investimentos para atender a demanda da população, a gente recebe hoje em estúdio o superintendente da Saad Norte, o Elton Bandeira. Seja bem-vindo, bom dia ao nosso Balanço Geral. Amanhã está todo especial hoje, mas a gente também traz prestação de serviço, porque o nosso público tem total interesse, principalmente quando se fala em obras. Hoje uma importante assinatura acontece, né? Isso é uma quadra poliesportiva lá no bairro Aroeiras. A partir daí nasce esse investimento e focado no esporte, né? Isso no lazer também. Bom dia, Três. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Hoje, com muita felicidade, felicitação, a gente dá a primeira ordem de serviço do Orçamento Popular. Mas não será uma obra, serão várias obras. São mais de 10 obras do Orçamento Popular que serão executadas pela Saad Norte, na região Norte de Terezina. A gente tem quadra poliesportiva, tem calçadão, tem asfalto, tem calçamento, tem galeria. Como você bem frisou, tem obras de maior volume, de maior importância e tem obras de menor importância, né? O Orçamento Popular, Três, para explicar para os cidadãos, são obras que a população, a comunidade demanda. Vai ter uma votação, a comunidade demanda essa obra e a Prefeitura executa. Então, foi destinado para a Saad Norte 4 milhões em obras do Orçamento Popular. A gente, nessa primeira etapa, vai executar 2 milhões, aproximadamente. O que são essas obras que eu comentei? Que é asfalto, galeria, quadra poliesportiva, calçadão, calçamento e galerias, né? Alinhado a isso, a Saad Norte está fazendo obras de maior volume, de maiores valores. Como o Complexo Cultural, ali do Mucambinho, que é uma obra com valor quase de 8 milhões de reais. O Mercadão das Mulheres, que é uma obra com valor superior a 4 milhões de reais. A reforma do Mercado Buenos Aires, que é uma obra de quase 3 milhões de reais. A Saad Norte, através, está investindo mais 15 milhões de reais em asfalto. O ano passado, a gente investiu 8 milhões em asfalto, a Zona Norte, agora estamos investindo mais 15. Então, assim, a Prefeitura de Teresina está trabalhando muito na Zona Norte de Teresina e investindo bastante naquela região. Superintendente, eu gosto de trazer essa temática em que o cidadão, ele tem essa oportunidade de fazer a diferença na região dele. Por isso que eu quis trazer essa questão do orçamento popular. O cidadão, ele tem essa missão, né? De chegar na superintendência e informar, olha, a gente precisa dessa demanda em específico, para que o recurso chegue nele. Como a gente sempre frisa, as demandas da comunidade, é obrigação do gestor escutar as demandas da comunidade, ouvir os apelos da comunidade e tentar atender a esses apelos. Infelizmente, a gente tem demandas ilimitadas e recursos limitados, né? A gente poderia ter, atender muito mais obras se tivesse muito mais recursos. Mas, infelizmente, os recursos públicos, em qualquer município, em qualquer âmbito da administração pública, eles são limitados. Então, a gente precisa priorizar. E aí, a gente prioriza as obras de menor valor, mas são obras que atendem diretamente ao anseio da comunidade, que são as obras do orçamento popular. E obras urgentes, né? A gente está falando de mercado, a gente está falando de mobilidade urbana também. Sim, aí são as obras, essas obras de mobilidade urbana do mercado já não são obras de orçamento popular, mas são obras também que são um clamor da sociedade, principalmente da sociedade mais carente, daqueles que precisam de um complexo para esporte e lazer das crianças, para orientações culturais gratuitas, como é o caso do Complexo Esportivo e Cultural do Mucambinho, mercado que é para empreender, que vai proporcionar emprego e renda para a população. Então, a gente está reformando o mercado do Buenos Aires e construindo o Mercadão das Mulheres, onde vai atender mais de 250 mulheres que vão empreender, gerar renda para as suas famílias. Então, assim, uma obra social muito importante. Impacta realmente a região. Com relação a essa assinatura de hoje, também é um marco da região? É, com certeza. Como a gente colocou, essas obras de orçamento popular são as obras que a gente acredita que é o anseio da Lida, quem está na ponta, quem está na população mais humilde, que quer uma quadra para as crianças brincarem, que querem um campinho de futebol, que querem a pavimentação de paralelo da sua rua, que querem uma galeria para assinar um problema de acúmulo de água, ou que querem o asfalto na sua via pública. Então, são essas pequenas obras que podem até não parecer, mas fazem uma grande diferença na vida daquelas pessoas, na vida daquela comunidade. Eu quero aproveitar para falar de uma demanda que chega bastante. A gente tem um número aqui do Balanço Geral Manhã, que é o 869-980-16591, e chega muito demanda de limpeza. A gente está num período que é bem preocupante quando se fala em dengue. A população também pode informar a respeito de terrenos baldios, também pode fazer sua parte, inclusive. A gente, assim, até aproveita o espaço, eu sempre gosto de mencionar isso quando tem uma oportunidade, de pedir a ajuda da população na questão da limpeza pública. A gente bem frisa, e quando você pode ver as demandas que chegam aqui no seu programa, no Balanço Geral, você vai verificar que as demandas de sujeira, geralmente são descartes irregulares de lixo. Você vai ver que são restos de construção, você vai observar que são galhos de árvores que são poldadas e são descartados irregulamente, vasos sanitários, restos de piso. Então, assim, esses lixos são descartes irregulares. E, geralmente, a nossa maior demanda são esses descartes irregulares do lixo. Isso, querendo ou não, gera custo para a administração pública. Toda vez que a gente vai lá e recolhe aquele descarte irregular de lixo, a gente está gastando dinheiro com uma coisa que talvez fosse desnecessária gastar se não fosse descartado irregularmente e poderia estar investindo em mais obras, em outras áreas. Então, assim, é muito importante que a comunidade, que toda a população, denuncie o descarte irregular de lixo. A Prefeitura de Teresina tem o Lixo Zero, que é um programa da Prefeitura, onde a pessoa pode denunciar, onde vai ser anônimo, a denúncia é anônima, ninguém vai saber quem denunciou. E é muito importante, porque essa demanda do lixo é uma demanda corriqueira na Saad e toda vez que a gente vai verificar é descarte irregular, grande parte das vezes. Para outras demandas relacionadas a algo com calçamento, buraco, também recorrer à Saad Norte? Sempre. A gente tem uma ouvidoria, onde a gente atende os pedidos, escuta as queixas, reclamações, elogios. Temos um canal de ouvidoria, temos nosso Instagram, Saad Norte. Temos também um protocolo, que a gente também recebe demandas via protocolo. E temos um grande grupo de WhatsApp com toda a comunidade da Zona Norte. A gente colocou nesse grupo as lideranças, presidente de associação, pessoas que têm liderança nos seus bairros. A gente procurou criar um grande grupo, assim que a gente chegou na Saad, na administração, para tentar acelerar as demandas, ouvir os anseios. Lógico que a gente não consegue atender tudo. Como eu sempre friso, os recursos são limitados e as demandas são ilimitadas. Eu acho que é direito de todo mundo querer ter uma saúde melhor, uma educação melhor, ter um ambiente melhor para morar, um lugar limpo. Mas também temos que entender e compreender que os recursos, infelizmente, são limitados. Então, a gente tem que priorizar o que é mais importante para a sociedade. E isso a gente faz através do orçamento popular, que a gente procura ouvir o que é o anseio deles e priorizar as obras que eles estão pedindo. Superintendente, maravilha. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de o senhor ter vindo aqui ao nosso estúdio do Balanço Geral Manhã para falar diretamente com o nosso telespectador. O programa é para eles aqui, a prestação de serviço. E o senhor é sempre bem-vindo a voltar para falar dessa temática e de muitas outras. Obrigado, três, pela oportunidade. E colocar à disposição a Saúde Norte para todos da Zona Norte Terezinha, na comunidade. Quem quiser pode nos procurar via ouvidoria, via Instagram, via WhatsApp e também via física. A gente está lá para atender e receber a população da melhor forma possível. Recado dado. Obrigada novamente. Obrigado. Tá aí, gente. Lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi. Combinado? Qualquer dúvida é só ir lá.